Nailton, você já foi pra uma festinha assim? Rapaz, não fui não, viu? Nessa vírgula, nesse intervalo, eu percebi algo de errado no teu passado. Você é casado? Eu tô separado. Eita! Quem tá sofrendo mais, tu ou ela? Rapaz, acho que tá sofrendo aí, porque o errado fui eu. O que é que você fez? Revele tudo agora. Não, rapaz, não dá certo não, essa ainda faz não, deixa quieta. Deixa eu te ajudar. Você não quer vir aqui no programa pedir perdão pra ela e a gente ajudar você a fazer ela voltar pra você? Não, não dá certo não, porque já faz uns três anos e ela tá com outra pessoa e eu também tô com a cintura. Pedeu, pedeu. Eu sei que entre nós ainda tem jeito, vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração. Quer dizer que ela já pegou outro? Tá, já pegou outro. Passou três anos separado, mas arrumou outra pessoa e eu também tô arrumando outra. Você tá arrumando ainda, né? É, tô arrumando. Tá difícil, tá difícil, né? Tá difícil. Tá bom, meu filho. Olha, mas o cara que ela tá agora, ele é mais bonito que você? Rapaz, sei lá, aí fica com ela lá, eu vou achar mais bonito não. Ele é mais forte que você? Não, 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 é do meu tipo mesmo. É do teu tipo. Mas por que você parou? Me fala, agora eu fiquei curioso. O que foi que você fez de errado? Fala. Não, pra dizer a verdade mesmo, ela se tá dando de bem. Foi um problema de bebida mal tomada, que eu tava bebendo muito. Você tava bebendo demais? Era isso mesmo. Ô, rapaz. Ela é uma dona de casa, trabalhadeira, uma pessoa sempre sempre. E você tá vendo o que é que a bebida faz? Tá vendo? Não sabe beber? Aí você acabou perdendo o amor da sua vida. Tem que ser certo, né? Eu errei, tem que... Tem que assumir. O homem é isso, o homem tem que assumir, entendeu? Você tem esperanças que um dia ela volte pra você? Não, 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 eu já tô aqui, tô gostando de outra pessoa também. Você não sonhou com ela nenhuma vez? Mas isso aí dá nada, né? Segueira de onde? Aquela noite você não teve nenhuma saudadezinha, nenhuma lembrança? Aquela noite... Eu não vou negar, não, já sonhei mesmo. Não conheceu uma vez, não. Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Meu filho, Deus abençoe você São poucas pessoas honestas nesse mundo que dizem o que estão sentindo Hoje todo mundo mente dizendo que tá bem em Facebook, em Instagram Já estou em outra, tá sofrendo E fica mentindo pra sociedade Você já vê alguém triste em Facebook? Já vê alguém triste em Instagram? Não tem, né? Parabéns pela sua coragem Que Deus abençoe Se não deu, não era pra continuar Que ela viva feliz Que ela viva feliz Que você também viva feliz A gente tem três filhas maravilhosas Eu mando até um abraço pra minhas filhas Um beijo pras suas filhas Natiane, Natiela e Natalique Que Deus abençoe elas E pra você também Que Deus te abençoe e proteja E te ponha uma pessoa muito bacana na sua vida Viu? Tá bem, que Deus te abençoe também Amém Pra você e sua família Amém Um abraço, meu filho Deus te abençoe Tá vendo só? É só apertar um pouquinho que a gente tira É que é o psicólogo do povo, né? Tá vendo? Tchau